Em Governador Valadares, durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária, os PMs abordaram um ônibus intermunicipal que seguia para conselheiro pena. Dentro do coletivo, uma passageira apresentou um comportamento de inquietação. Ao ser realizada uma busca nas bolsas de viagem da mulher, dentro do compartimento de cargas, os militares encontraram uma quantidade de entorpecentes. O tenente da PM, Marcelo Gomes, gravou um vídeo. ...de drogas, aproximadamente 60 buchas de maconha, pedras de pasta base de cocaína, mais um tablet de maconha. Estavam escondidos dentro de um pote de achocolatado. Então, foi feita a prisão dessa pessoa, a qual afirmou que estava levando essa droga para a cidade de conselheiro pena, para entregar para o namorado dela. Polícia Militar Rodoviária, presidente da Guarda, está muito junto.